E aí galerinha, estou aqui no estado do Tocatins, tem mais queimada ainda hein, o fogo está botando fogo lá, muita queimada, aqui próximo a cidade de Gurupi, na BR-153, estado do Tocatins. O fogo gosta de colocar fogo, olha, tem mais lá também. E aí E aí E aí E aí E aí E aí